Porque agora nós vamos fazer aquela viagem mágica, né? De Três Lagos, vamos para Campo Grande. E hoje temos estreia aqui comigo no TVC Agora, direto dos estúdios da CBN. Ela, Karina Anunciato, seja muito bem-vinda ao TVC Agora, ao maior programa da televisão três-lagoense. Diga-se de passagem, Karina. Bom dia. Que demais, viu? Que honra participar nessa apresentação. E falando diretamente aqui de Campo Grande, da capital de Mato Grosso do Sul, e conversando sobre um assunto que eu tenho certeza que, independente da cidade, viu, Israel, está todo mundo de olho no valor dos combustíveis, especialmente da gasolina e do etanol. Isso porque a gente está acompanhando aí a perda da validade da medida provisória, que garantia que tanto gasolina quanto etanol tivessem uma incidência quase zero dos tributos federais. Mas essa questão está sendo desenrolada nesses dias e havia uma expectativa que o reajuste só aconteceria no sábado. Mas aqui em Campo Grande, não sei qual a sua situação aí em Translagoas, mas aqui em Campo Grande a gente realizou um levantamento de preços na manhã de hoje e já encontramos diferença no valor praticado de ontem para hoje. Então vamos lá. Nós passamos em cinco postos de combustíveis e já é possível encontrar, então, esses reajustes. Em relação à gasolina, nós encontramos o valor mais em conta a R$ 4,97 e a mais cara a R$ 5,58. Já o etanol, ele está variando entre R$ 3,54 a R$ 4,01. E com essa estimativa dos tributos federais, dessa perda da validade da medida provisória, o impacto esperado era de que fosse de R$ 0,34 por litro na gasolina e R$ 0,22 por litro no etanol. No entanto, de acordo com aquilo que a gente verificou, a gente verificou, inclusive, um reajuste maior do que o esperado. E a previsão era de que os tributos, então, eles só subiriam a partir de amanhã, a partir do dia 1º. Isso porque a medida provisória, a R$ 1.163, que garantia a redução destes impostos nos combustíveis, ela termina hoje. No entanto, até apurando a notícia, para a gente acompanhar isso bem de pertinho, eu tenho uma acessada no site da Câmara dos Deputados. E por lá, esse texto da medida provisória já aparece com o status de que perdeu a eficácia. Por aqui também, eu conversei, a gente foi nas ruas, conversou com os motoristas, com muita gente já preocupada com o impacto secundário do reajuste do valor dos combustíveis, com o reajuste também de produtos e serviços. Mas quem está realmente de olho nesta situação são aquelas pessoas que trabalham com o veículo, por exemplo, os motoristas de aplicativo. Para essas pessoas, alguns falam, inclusive, que o impacto pode ser de até 10% na margem de lucro. É com você, Israel. Pois é, Karina, essa situação do combustível é preocupante, porque quando há essa redução, demora quase que uma eternidade para você sentir no bolso. E assim, no passe de mágica, pronto, acabou aí esse benefício do governo, os preços já aumentaram. É um cenário triste não só para os motoristas de aplicativo, como você mesmo disse, mas também para o povo brasileiro que precisa abastecer tanto o carro quanto a motocicleta. Agora, Karina, na sua estreia, como é que está por aí o tempo na nossa querida cidade morena? Céu aberto, tempo seco? Céu aberto, tempo seco aqui em Campo Grande. Estou até atualizando aqui para te trazer exatamente a temperatura neste exato momento. Aqui para mim está parecendo 23 graus, mas está bem longe disso, viu? O tempo realmente está bastante seco aqui em Campo Grande. A variação do dia hoje ficava em torno, de acordo com o IMET, entre 14 até 27 graus. Mas, ó, pela sensação térmica, você pode ter certeza que o campo grandense está suando e está suando bastante, viu? Só quero trazer mais uma informação adicional com relação a essa questão dos combustíveis, Israel. Porque nós estamos acompanhando, é claro, o posicionamento do PROCON de Mato Grosso do Sul, né? Que sempre faz levantamento dos valores, dos preços dos combustíveis aqui em Campo Grande e também no interior do estado. E assim que a gente tiver também esse posicionamento, afinal de contas, a partir de quando é realmente autorizado este reajuste dos combustíveis? A partir da meia-noite de ontem ou só a partir de amanhã? Tem gente que está reajustando antes ou não? Então a gente segue de olho nessa trilha. Muito bem colocado, viu, Karina? O PROCON tem que estar atento porque quando é que começa a lei se vigente, né? Se foi às zero horas dessa sexta-feira ou se é às zero horas a partir do sábado. Fica aí, então, aí, monitorando. Qualquer novidade pode nos acionar que vocês aí, repórter, têm a preferência. Obrigado. Um ótimo final de semana para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Um ótimo final de semana para você e toda a equipe da CBN Campo Grande.